Super Minas com vocês, junto a gente faz mais. Aqui no Super Minas, seja aí pelas TVs, pelas redes sociais e ó, se prepara, tem muito dinheiro, tem uma baita caminhonete, mas a gente já tá de olho no domingo que vem e ele também, não é mesmo Camila? É isso mesmo, olho no futuro porque o Mineirinho tá chegando com a premiação do próximo domingo. Vem Mineirinho! Vem Mineirinho, olha só esse título, tá bem recheado gente, quase que não cabe esse quinto prêmio, tem muito zero espalhado por aí né Marcelo? São 300 mil reais só no quinto sorteio? É isso aí, é a premiação de independência, é pra você dar adeus às contas, aos problemas financeiros, é muito dinheiro, confira aí! Super Minas de independência com muito, mas muito dinheiro! Tem 300 mil reais no quinto prêmio, isso mesmo, 300 mil só no quinto prêmio! 5 mil no primeiro e segundo, 10 mil no terceiro e quarto sorteio! E no Gira Minas, 40 prêmios de mil reais, mais 40 prêmios de 2 mil reais! Esse é o Super Minas, levando independência financeira pra sua vida! Não fique fora dessa! Vem pro Super Minas, vem! Você e sua conta bancária estão preparados pra tanto zero assim, 300 mil reais Camila? 450 mil reais em prêmios! Olha, nem coube no QR Code pelo visto aí Marcelo, 300 mil reais tá aqui pra você, é a nossa edição do próximo domingo! E agora, bora respirar, bora apresentar a mesa auditora, porque hoje também estamos preparadíssimos pra mais um sorteio! Aqui representando a RR Auditores Independentes, Nilson Rezende, bom dia Nilson! Nos computadores, Michael Lorezoni, bom dia Michael! E representando a Capemisa Capitalização, Bruno Roberto, muito bom dia Bruno! Mesma auditora apresentada, quero saber do Nilson, se nós estamos autorizados para a primeira etapa do Gira Minas, Nilson! Autorizado, Camila! Bom, se nós estamos autorizados, chega pra cá, porque tá chegando aí 15 prêmios de mil reais pra você! Abrindo os sorteios deste domingo, é hora da primeira etapa do Gira Minas! Agora são 15 prêmios de mil reais! Bora começar esse domingo, bora começar o mês de setembro com tudo! Já tá girando o primeiro título pra você que colaborou essa semana, 701.347! Parabéns pra você! Vicente, da Cidade de Três Corações, adquiriu com a Luana! Alô, TC! Já começou bem em Três Corações, tá chegando mais um! Vamos lá, é o 99.533, quem tá ganhando agora é a Lúcia! Ela é de Muzambinho e comprou com o Laércio Santini! Alô, Laércio! Boa! Olá, Laércio, que bom que você está de volta! Um beijo muito carinhoso pra você, viu? Chegou aqui o 579.658! Alô, Vitório, de Campanha, adquiriu com o Genésio Silva! Alô, Campanha! Tá só começando o Super Minas e já vem aí com 15 prêmios de mil reais! 117.687, quem tá levando agora também é o Marco! Ele é de Cachoeiro de Minas e comprou pra Cristininha! Alô, Cristininha! Como eu disse, olha só no nosso QR Code, não tá cabendo esse prêmio do próximo domingo! 572.986! Alô, Tereza, de Delfim Moreira! Adquiriu com o Sávio, no supermercado Lorena! Aproveita que você já tá ligado aqui, ó, dá uma olhada nesse QR Code! É muito dinheiro pra caber na sua conta! 41906! Quem tá levando agora é o Mário! Maria! É a Maria, de Três Corações, e comprou com a Naelia Cis! Em frente? Não dá pra ver! Ah, a tarja cobriu ali, mas olha, tem ponto de venda espalhado por todo o sul de Minas! Agora girou 710.854! E eu tô falando do Sérgio, que é de Passa 4 e adquiriu com a Fábrica da Sorte! É isso aí, tá chegando o oitavo Gira Minas desse domingo! Só a primeira etapa, hein? 212.466, quem tá levando mais mil reais é o José, de Pouso Alegre, comprou com o Zé do... Zé do Caval! Ah, meu Deus! Não pode faltar essa cavalgada aqui do nosso querido Zé! Um beijo! 200.905 girou para o José, de Três Corações, e adquiriu com a Letícia Coração! Coisa boa, vou fazer um coração também, ó aí, ó! É isso aí, gente! Domingo é alegria, domingo é mudança de vida, é Supermina, 628.763! Quem tá levando agora é o Cícero, ele é de passos e comprou com a Regininha, a menina da sorte! Girou mais um pra você! Domingo que vem tem um Gira Minas especial, você já reparou aí? Daqui a pouquinho a gente fala mais, 169.990, agora é o Gilson de Três Pontas, adquiriu na loja da Jane Marlene! Alô, Jane e Marlene, meninos pequentes de Três Pontas, tá chegando mais um, 137.697, quem tá levando agora é a Andréa de Alfenas e comprou com a Sônia Maria! Alô, Sônia! Alô, Alfenas, cidade-sede aí do Centro de Oncologia, nossa querida Santa Casa, 586.136! Agora tem mil reais para o Ademir, que é de Cássia e adquiriu na Casa dos Presentes! Você que já tá acompanhando o Superminas, cruza os dedos, tem uma caminhonete hoje também! 6.862, quem tá levando agora é o Leonardo, ele é de Cabo Verde e comprou com o casal da sorte, Beto e Jaque! Jaque, que ficam lá em Poços, um beijo galera! Bora girar o nosso último Gira Minas da primeira etapa, hein? Depois tem mais 15 prêmios, agora é o 586.324! Eu tô falando da Luciene, ela é de Cássia e adquiriu na mercearia do Cascatinha! Parabéns então aí aos 15 primeiros contemplados dessa manhã de domingo especial, começando com tudo no mês de setembro! Exatamente, Camila! E ó, quero chamar você pra se segurar e prestar bastante atenção, porque tem uma novidade no Superminas, te convido a conhecer essa novidade agora! É isso mesmo, ó, vai comprar! E aí mais um produto da Família Superminas! E dessa vez é pra ajudar a Zapaz! Chegou Raspa Isso! A nova mania dos mineiros! Custa só R$ 2,50 e você concorre a mais de R$ 2 milhões em prêmios! Quanto mais você raspa, mais você ajuda a Zapaz! E tem mais chances de ganhar! Raspa Isso! Raspou, ajudou, achou e ganhou! São mais de R$ 300 mil prêmios! Muitos prêmios em dinheiro! E tem o prêmio Vai De Novo! Você raspa e pode multiplicar suas chances, ganhando até 40 Raspaiçô na hora! Guarde o seu Raspaiçô! Com o Raspaiçô, além do prêmio que você pode ganhar na hora, você concorre a 4 motos e a 1 Piet Mobi! É pra raspar, é pra ajudar, é pra concorrer, é pra ganhar! Raspa Isso! É a nova mania dos mineiros! Não ligue de fora, hein! É isso mesmo, viu? Bom demais! Novidade chegando aqui pra você no Super Minas! É mais um produto da família Super Minas pra você! E ó, você encontra em todos os pontos de venda do Super Minas, espalhados pelo Sul de Minas, Camila! Pois é! A pressa de falar dessa novidade foi tanto que eu quero dizer o seguinte! Se você for comprar o seu Super Minas, aproveita e raspa isso! Qualquer dúvida, é só entrar em contato aí pelas redes sociais do Raspaiçô! Ou então, nesse número que aparece na tela pra você, viu? É mais uma novidade da família Super Minas pra todo o nosso Sul de Minas, né Marcelo? Exatamente! Agora eu quero dar bom dia para as nossas meninas! Assistente de hoje! Olá Brenda! Olá Carol! Cris, bom dia pra você, tudo bem? Meninas, podem colocar os números no Globo, por favor! Por favor, coloquem esses números aqui no Globo, porque nós já estamos aí ansiosos para mais um programa especial com muitos prêmios, inclusive tem Ford Ranger no quinto sorteio! Agora é aquele momento especial que a gente manda um abraço para os nossos revendedores queridos aqui! Eu quero começar falando dele, o Drauzio da Toca do Lobinho, que fica em frente ao nosso escritório lá na cidade de Pouso Alegre! Ele é pé quente, né Marcelo? Exatamente! Tem aqui a equipe da sorte também de Pouso Alegre, equipe pé quente, muita gente já ganhou com essa turma! Com certeza! A Ana Lúcia lá na cidade de Guaxupé também já distribuiu muitos prêmios aí para toda a região! Alô Ana Lúcia! Tem JL Presentes em Campo Belo para você, tem o Leone de Carmo do Rio, claro! Olha, em Jacutinga você encontra o Casal da Sorte, está sempre aí juntinho, levando muita alegria para toda a região! Tem também a Keila lá na cidade de Andradas, alô Keila, saudades minha linda! Alô Chico! Bom dia Chico! Chico da Sorte em Cambuí e o Abner de Campestre também, gente! E toda essa galera que você acompanha aqui nesse mosaico lindão que está aparecendo para você, está aí no nosso sul de Minas, levando alegria, ajudando a salvar vidas e realizando muitos sonhos com a equipe aqui do Super Minas, que só cresce cada vez mais! Tem mais! Tem a mercearia Barcelos em São Lourenço, está aqui o nosso Jorjão com a padaria Grande Família lá em Santa Rita do Sapucaí e do lado de lá tem o quê? Tem chaveiro ICAD em Poços de Caldas, o Beto Galo lá em Santa Rita do Sapucaí, alô Beto! Tem também a Vanderleia em Paraguaçu, a Jaque na cidade de Varginha e também o Douglas da Sorte em Pouso Alegre! Isso aí, gente! Tem muita gente espalhada para você adquirir o seu Super Minas, tá bom? E agora também tem a equipe toda pronta aqui, ó, para trazer os prêmios principais para você. Eu quero saber do nosso auditor, Nilson Rezentes, nós estamos autorizados para o primeiro sorteio principal de hoje, Nilson! Autorizado, Camila? Autorizado! Então bora começar o primeiro sorteio! Vai começar o primeiro sorteio! Quem ajudou o Centro de Oncologia está concorrendo, hein? Hoje tem 5 mil! 5 mil! 5 mil dinheiro para começar! Bora lá! Vamos lá, por favor, Brenda, ligue o nosso Globo! 5 mil reais, um Pix na sua conta para pagar todas as contas que você precisa, número 31, 31! É isso mesmo, 5, cão! Agora no bolso já faz uma diferença nesse início de mês, hein? 40, marca 40! Vai marcando, vai torcendo, é só o primeiro sorteio! Estamos aqui ao vivasso, número 13, 13! E é isso aí, vai aproveitando também, já vai pegando esse QR Code, é zero que não acaba mais, 55, marca 55! 300 mil reais, é isso mesmo que você está vendo aí na sua tela, é o prêmio principal do próximo domingo, número 27, 27! Já imaginou você com trezentão aí na sua conta para realizar seus sonhos? 1, marca 1! Tem QR Code para você, acompanha aí, já dá para garantir o seu título da próxima semana, número 55! Esse tamanho de zero aí não é para te convencer, não é porque não coube mesmo, é muito dinheiro, 49, marca 49! É muito dinheiro, dá para você sair do aluguel, dá para você realizar todos os seus sonhos, número 14, 14! E é, e quem é que não tem sonhos para realizar, não é mesmo? Todo mundo tem, o Super Minas aqui para tornar isso realidade! 38, marca 38! Como nós estamos falando no VT, né, Marcelo? É para você conquistar a sua independência financeira, número 53, agora 53! E a gente fica aí, ó, maquinando um jeitinho de mudar a sua vida, tem mais uma novidade, raspa isso! 47, marca 47! Vamos que vamos, é a nossa edição especial do mês de setembro para você com trezentos mil reais, número 29, 29! Agora não é só trezentos não, né? Tem prêmios de dez mil, tem um Giraminas especial, 60, marca 60! É, o Giraminas, Marcelo, são vinte prêmios de mil e vinte prêmios de dois mil, número 15, 15! A gente faz tudo para mudar a sua história de vida, hein, Super Minas? Vinte e três, marca 23 agora! Você que está construindo aí, está com aquela obra parada, precisando de dinheiro, tem trezentos mil reais, número 45, 45! Já imaginou você com trezentão para poder dar um fim nessa obra sua e entrar na casa novinha, novinha, 35, marca 35! Fala uma coisa, tem filho aí na faculdade, está precisando pagar os estudos? Bora que dá também, número 42, agora 42! Afinal de contas, o sonho é seu e a gente só quer te ajudar a tornar ele realidade! 18, marca 18! Sair do aluguel, que é aquilo que a gente sempre fala aqui todos os domingos, você que tem esse sonho, número 50, 50! Exatamente, quer trocar de carro, quer trocar mobília na sua casa, 300 mil, dá, hein? 25, marca 25! Você que está querendo investir aí no seu próprio negócio, 300 mil reais, olha que coisa boa, gente! Número 48 agora, 48! Afinal de contas, o que a gente quer é ajudar você a mudar sua história de vida, 41 agora é 41! Então vem com o Super Minas, que nós estamos aqui todos os domingos para realizar os seus sonhos, número 24, 24! E ó, não esqueça não, tá? Na hora que você for comprar os seus Super Minas, raspa isso! 39, marca 39! Fala pra gente, gostou dessa novidade? Coisa boa! A gente sempre pensa em melhorar pra vocês aí, número 21 agora, 21! Afinal de contas, o nosso objetivo é realizar sonhos de verdade, 34, marca 34! E nós estamos no primeiro sorteio principal de hoje, 5 mil reais, você pode anotar o 44 agora, 44! Diretor, coloca o painel aí que já está enchendo, o pessoal vai conferir número por número e marca agora o 10, chegou o 10! É isso mesmo, e olha, do lado do número tem QR Code, embaixo do QR Code tem 300 mil reais, número 9, 9! Fica ligadinho aí, cruza os dedos, está chegando o 5 agora, hein? 43, marca 43! Independência Financeira, realização de sonhos, é assim que nós queremos começar mais um mês juntinho com você, número 11, 11! É exatamente isso, setembro é o mês da independência, aqui no Super Minas também, a sua independência financeira, 19, marca 19! A mesma auditora chamou, vai, 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 vai! A mesma auditora chamou, Camila, são 34 números e uma pessoa por 5 mil! A nossa lindona já pegou mais um número, é o 7 agora, número 7! Vamos ver o que é que muda com o 7, vamos lá, vamos ver, vamos ver! 2 pessoas! 2 famílias por 5 mil reais, que número você precisa aí do outro lado, é o 16, número 16! Marca o 16, vamos ver o que é que muda agora, 12 pessoas na disputa, Camila! Vamos lá, Brindinha, mais um número pra gente, libera, libera, 28, 28! Vamos ver o que acontece agora, você que está torcendo aí, entrou na briga também, 26 pessoas! Pelo visto vai ser emocionante hoje, hein? Número 36 agora, 36! Vamos ver o que acontece agora com esse número que acabou de chegar, opa, saiu, Camila! Bora tudo! Saiu pro número 23.564, comemora, Mineirinho! Saiu o primeiro prêmio! É isso mesmo, saiu 5 mil reais pra Terezinha, de Três Pontas, e ela comprou com a Tati! Alô, Tati! Que coisa boa! Bora agora pra cidade de Botelhos, teve vale-compras com o Super Minas domingo passado por lá! Bonito, hein, Mineirinho? O que você está fazendo aqui, rapaz? A gente convida o menino pra vir trabalhar, ele já vem querendo pegar o nosso lugar! Tá no ar a entrega do primeiro prêmio do domingo passado no Super Minas! Um vale-compras de 8 mil reais! O título premiado foi vendido aqui, ó, em frente ao Hortifruti do Wilson! Com ela, Magali! Vem pra cá, Magui! Eu fico muito feliz! É como se eu tivesse ganhado essas premiações todas! É porque eu fico feliz com a felicidade deles! Do próximo, né? Do próximo! Isso aí! Então, ao mesmo tempo, ajudando a alcoologia de Alpenas! Aê! Bora, Mineirinho! Chega pra cá, Mineirinho! Vamos lá, então! Direto pra casa do nosso querido senhor José Antônio entregar um vale-compras de 8 mil reais! Bora, Mineirinho! Aê, mulher! Super Minas com você, junto a gente faz! Super Minas com você, junto a gente faz mais! E olha ele aqui, então! Esse é o José Antônio da cidade de Botelhos! Começando a semana, então, ganhando 8 mil reais, senhor José! Graças a Deus! Eu fico muito feliz! Quanto tempo, mais ou menos, na vida faz com que o senhor não ganha 8 mil reais de uma vez, assim? Ah, já faz muito tempo, né? O senhor José não para de rir aqui! Isso tudo é alegria, senhor José? É, graças a Deus! Que coisa boa, né? O que o senhor está pensando em fazer com esses 8 mil reais? Segura um pouquinho, faz com uma reforma, né? Ah, está pensando em fazer uma reforminha aqui na casa? É! Agora eu fiquei sabendo que a sua filha viu lá o nome da cidade de Botelhos nas nossas redes sociais, aí falou, deixa eu dar uma olhada lá para saber quem é que ganhou! Ela não estava sabendo que era o senhor! Sim, pois é! Aí, de repente, veio surpreendido! Mãe sabia que era meu pai, aí vim perguntar para ele se ele tinha comprado, porque eu não sabia, aí ele falou que tinha, mas mesmo assim a gente ficou em dúvida. Aí, agora, com a nossa equipe aqui na cozinha da casa de vocês, já não resta dúvida mais? Não, já não resta dúvida mais. Eu falo para o pessoal comprar não tanto interesse ao prêmio, sim também para ajudar a Santa Casa, porque eu frequentei lá muitos anos, sabia como era precário lá o lugar e hoje está muito bom, né? Então, o pessoal continuar comprando, mesmo que se não ganhar o prêmio, mas ajuda quem precisa. Entrega o cheque aí para o paizão, então, olha só que honra! Uma filha entregando para um pai aqui na cidade de Botelhos um cheque de R$ 8.000,00, senhor José! E agora, com esse cheque nas mãos aí, o que é que passa na cabeça do senhor? É que eu estou satisfeito, né? Ah, é? Agora é a sua alegria! Graças a Deus! Aê! Direto de Botelhos para o Super Minas! Aqui, ó, meu amigo, prêmio do primeiro sorteio do domingo passado, um vale-compras de R$ 8.000,00, está na mão já do nosso contemplado José Antônio. Aê! Super Minas com você, junto a gente faz! Super Minas com você, junto a gente faz mais! É bom demais essa alegria entregar prêmios, distribuir felicidade! E é por isso que nós estamos aqui todos os domingos. E domingo que vem com uma premiação muito especial, dá só uma olhada. Tem R$ 300.000,00 só no quinto sorteio. São R$ 450.000,00 em prêmios, né, Marcelo? Exatamente, é isso aí que a Camila falou, ó, a gente quer levar pra você um prêmio. Que tal R$ 300.000,00? Tá preparado? Sua conta bancária aí cabe esse tanto de zero? Bora assistir aí! Super Minas de Independência, com muito, mas muito dinheiro! Tem R$ 300.000,00 no quinto prêmio! Isso mesmo, R$ 300.000,00 só no quinto prêmio! R$ 5.000,00 no primeiro e segundo! R$ 10.000,00 no terceiro e quarto sorteio! E no Gira Minas, 40 prêmios de R$ 1.000,00, mais 40 prêmios de R$ 2.000,00! Esse é o Super Minas, levando independência financeira pra sua vida! Não fique fora dessa! Vem pro Super Minas, vem! Segura Coração! Agora é a hora do segundo sorteio! Um prêmio de R$ 5.000,00! Caneta na mão, título na mesa, cafezinho do lado, se segura. Cris, por favor, liga o globo, tá chegando R$ 5.000,00! Mais R$ 5.000,00 pra você começar o mês de setembro assim, ó! Mas pode começar bem melhor, tá? R$ 31,00 marca R$ 31,00! Pode aí ter R$ 300.000,00 pra salvar a sua vida, o seu restinho de ano, número 50, agora 50! É isso mesmo, é a sua independência! Setembro é mês da independência, não é? A gente também tá doidinho pra livrar você das contas! 6, marca 6! Tem Super Minas espalhado pra todo lado! E na hora de comprar o seu Super Minas, aproveita e raspa isso! Número 34, 34! Chegou no ponto de venda, comprou um Super Minas, já fala, me dá um raspa isso, ou que eu quero, ó! Pegar um prêmio instantâneo, porque tem prêmio instantâneo! 7, marca 7! Prêmios na hora pra você, olha que coisa boa! E não se esqueça do Super Minas, que tem R$ 300.000,00, domingo que vem, número 11,11! É claro, é claro, ó! Fica de olho no Trezentão, porque você vai realizar todos os seus sonhos, 28, marca 28! Isso mesmo, pra você construir o sonho da casa própria, número 23, agora 23! Já pensou você saindo do aluguel facinho, facinho com o Super Minas? É R$ 300.000,00, 42, marca 42! Então vamos com a gente aí, vem com o Super Minas, é só para o sul de Minas, número 26, agora 26! Agora, além dos R$ 300.000,00, tem um Giraminas com 80 prêmios e é especial, 39, marca 39! É isso mesmo, são 40 prêmios de mil e 40 prêmios de 2 mil! Olha que Giraminas gostoso, número 52, 52! É chance que não acaba mais pra você ganhar com o Super Minas, 14, marca 14! É isso mesmo, é a nossa edição especial, edição de independência, número 27, 27! E tem prêmios ali, do primeiro ao quarto prêmio, de 6, de 10 mil e o Trezentão, que tá aí no QR Code, 25, marca 25! Isso mesmo, é pra você conquistar a sua independência financeira com uma premiação, ó, todinha em dinheiro, número 56, agora 56! Se fizer umas continhas, com R$ 300.000,00, você consegue comprar uma casa novinha, sair do aluguel e colocar um carro na garagem, 21, marca 21! E você que tá fazendo aquela reforma na sua casa, você que já tem casa própria, pode dar uma bela de uma geral aí, número 24, agora 24! Já pensou você, daqui a uns dias, assistindo o Super Minas, naquela televisão gigante aí na sua casa? 60, marca 60! Renovar a casa toda, os móveis, os eletrodomésticos, a pintura, o telhado, número 59, 59! Eu tenho certeza que tem gente aí imaginando aquela área gourmet, pra fazer aquele churrascão domingo de manhã, 29, marca 29! Aumentar aí os quartos da casa, deixar tudo melhor pra você receber a sua família, número 13, agora 13! A gente foca tanto em quem é o chefe da casa, né, os pais, o marido e mulher, mas tem o sonho dos filhos também, que você pode realizar 3, marca 3! 300 mil reais, dá pra você pensar ali, ó, em todo mundo, é domingo que vem, é no Super Minas, número 44, agora 44! Já viajou com a família toda pra aquele lugar maravilhoso, sem esquentar a cabeça, com o custo disso, com o Super Minas você pode, 53, marca 53! Aquela viagem internacional que você sonhou a vida inteira, número 19, 19! Imagina só você e a família no aeroporto, entrando no avião, e ó, com 300 mil viajando pra fora do país, 40, marca 40! E o que tá subindo assim também, Marcelo, é a nossa audiência, são mais de 5 mil pessoas online, e tá só começando, número 8, agora olha o 8! É isso aí, pessoal, você que tá online, comenta aí, ó, pra onde vai 300 mil domingo que vem? Tá chegando mais um número pra você, o 17, marca 17! Você que tá online, aproveita também e já garanta o seu título com o QR Code aí, o nosso título digital, número 3030! Tá olhando aqui o QR Code? Tem 300 mil, nem coube aqui dentro, gente! É pra você, 22, marca 22! 80 prêmios do Gira Minas, muito dinheiro e 300 mil reais no quinto sorteio, número 38, agora olha o 38! Foi lá no ponto de venda, pra garantir o seu Super Minas hoje ainda, aproveita e ó, raspa isso, 4, marca 4! Você vai encontrar, espalhado aí por todo o sul de Minas, é mais um produto da família Super Minas, e o número 46 acaba de chegar, a mesa auditora chamou para tudo! 34 números chamados, uma família na expectativa, Marcelo! E chegou pra você o 33, marca 33! 33, bora conferir comigo, são 4 pessoas por um número! Esse 5 mil tá disputado também, 10, marca 10! Número 10, e agora o que que acontece, mesa auditora, são 10 pessoas aguardando esses prêmios! Quem vai levar mais 5 mil? 49 agora, Camila, 49! Ai, deixa eu conferir, vem comigo para tudo o sul de Minas, 666.901, vem Mineirinho! Saiu o segundo prêmio! Saiu o segundo prêmio e vai pra cidade de Boa Esperança, é o Mário, e ele comprou na conveniência Maringá, parabéns Boa Esperança! E agora você vai com quem? Com a Camila, lá pra Monsenhor Paulo que tem gente mudando de vida! Tô aqui no calçadão do centro da cidade de Varginha, e veja só essa história, a nossa contemplada, estava passando por aqui, andando com a sua filha pequena, e quem é mãe sabe da dificuldade que é sair com criança. De repente, a filha dela começou a chorar, a espernear, porque queria o Super Minas quando viu a Ana Lúcia. Ela pegou o Super Minas da Ana Lúcia, que inclusive teve que emprestar a internet pra ela, pra ela comprar o Super Minas, comprou e ganhou. Tá vendo só? Quando é pra acontecer, ninguém tira, né Ana Lúcia? Ninguém tira! Tá aí então, mais um boto, olha que beleza, mais um boto pra sua coleção, dessa vez um caminhão de prêmios, que foi pra cidade de Monsenhor Paulo, e é pra lá que eu vou agora, vem! Super Minas com você, junto a gente faz, Super Minas com você, junto a gente faz mais! E aí, a contemplada dessa semana é ela, Tainara, que felicidade ser aí a contemplada do Super Minas com esse prêmio no valor de 10 mil reais, hein mulher? Então, uma surpresa muito grande, né? Um presentão! Se a sua filha não tivesse chorado ali, naquele momento, e você não teria comprado o Super Minas então? Não, ia passar batido mesmo, com o sinal de Deus mesmo, que era pra comprar, né? Era pra ser mesmo, tudo aconteceu muito certinho pra ser, né? E o que você faz aqui na cidade de Monsenhor Paulo? Me conta um pouquinho mais sobre a Tainara. A Tainara é uma vendedora autônoma, né? Trabalha com vendas de lingerie, roupa, sapato. Faz isso de tudo um pouco. Um caminhão de prêmios, né gente? No valor de 10 mil reais. E eu quero saber, a gente vem com o caminhão, para aqui na sua porta, renova a sua casa, ou você vai pegar o cheque no valor de 10 mil? Eu vou ficar com o cheque no valor de 10 mil mesmo, né? Esses 10 mil reais, então vai ajudar muito no seu orçamento, você pode até investir aí nas suas vendas, né? É, posso até investir um pouco nas minhas vendas. Que coisa boa! Ótimo! Qual é a dica que você deixa aqui pra galera de Monsenhor Paulo? Essa cidade que anda com sorte, o que você tem a dizer agora que você é a contemplada? É pra minha cidade querida, eu falo pra todo mundo começar a comprar, né? Porque um dia a sorte bate na porta. A minha mãe é uma pessoa que ela compra toda semana, o Super Minas. Alô Monsenhor Paulo, vamos continuar acreditando, hein? Será que semana que vem eu vou? Ah, com certeza, né? Vou comprar de novo. Aí ó, tem mais! Aqui a gente não para toda semana realizando sonhos. Esse é o Super Minas, valeu! Super Minas com você, junto a gente faz. Super Minas com você, junto a gente faz mais. Fazer muita coisa aqui. Opa! Já voltou. É que eu tô perguntando pra ela o que ela faria com 300 mil reais. A gente tá tricotando aqui, pensando nesses 300 mil reais. Gente, claro que dá pra realizar os seus sonhos. Principalmente pra você que quer uma casa própria. 300 mil reais é pra família inteira, é pra você que tá precisando sair do sufoco. Vem com a gente! Super Minas de independência, com muito, mas muito dinheiro! Tem 300 mil reais no quinto prêmio. Isso mesmo, 300 mil só no quinto prêmio. 5 mil no primeiro e segundo. 10 mil no terceiro e quarto sorteio. E no Gira Minas, 40 prêmios de mil reais, mais 40 prêmios de 2 mil reais. Esse é o Super Minas, levando independência financeira pra sua vida! Não fique fora dessa! Vem pro Super Minas, vem! Você que faz muita gente feliz ajudando o Centro de Oncologia, agora chegou a sua vez. Vem aí o terceiro sorteio. Um prêmio de 5 mil! Mais um prêmio de 5 mil! Bora lá, Brenda! Liga o nosso Globo, mistura tudo, chacoalha! Vem comigo! Porque tem dinheiro pra você que colaborou essa semana. E a gente começa com 19, 19! Tá indo no açougue daqui a pouquinho. Tem ponto de venda pra você, garanta já. Seu Super Minas, 22 marca 22. Vem domingo que vem, tem muito dinheiro. Olha só que edição especial, número 60, 60. Só o Gira Minas é especial demais. São 80 prêmios e é diferente, hein? 11, marca 11. 40 prêmios de mil, 40 prêmios de 2 mil. Doer muita gente ganhando, número 47, 47. E no quinto prêmio, 300 mil reais pra você realizar todos os seus sonhos. 51, marca 51. Tá precisando de dinheiro? Tá precisando de sair do aluguel? Tá no sufoco? Vem com a gente, número 18, 18. Tá querendo trocar de carro? Tá querendo guardar aquele dinheirinho? 300 mil, hein? 41, marca 41. Você que sonha com aquele carrão novo na sua garagem, do jeitinho que você sempre quis. Número 13, 13. Imagina você chegar na agência e falar assim, eu quero esse e pagar a vista ainda possível. 15, marca 15. Muito bom, né, Marcela? Esse poder, você chegar e escolher, comprar o que você quiser. Porque com 300 mil você pode, número 10, 10. Imagina só você terminar aquela obra que tá aí, ó, se arrastando na sua casa. 6, marca 6. Um montão de areia ali, ó, tá parado faz tempo. Tá faltando muito material. Agora não vai faltar mais não, número 28, 28. Exatamente, aquele monte de areia de brita que não sai do lugar, virou até playground pra criança. 31, agora é 31. E o pezinho na areia também, hein? Tá querendo passear, curtir com a família, ir pra praia? Número 1, 1. Ei, Salvador em família, todo mundo com o pezinho, ficado na areia, curtindo a vida. 14, marca 14. É, pra você sonhar mesmo. Vai pensando aí do outro lado, viu? Número 16, 16. Agora, se você quer o pezinho na areia da sua obra aí, da casa própria, com 300 mil você pode, 21, marca 21. Construir do jeitinho que você sonhou, tirar do papel, tornar realidade. Número 34, 34. Esse é o Super Minas, que realiza seu sonho de verdade, gente. 9, agora é 9. E agora é o nosso terceiro sorteio principal desse domingo, são 5 mil reais pra você que colaborou e não deu bobeira essa semana. Número 36, 36. Eu quero aproveitar pra te falar o seguinte, ainda vai sair de casa pra ir no mercado? Vai no açougue, na feira? Tem ponto de venda pra você, 29 e marca 29. Tem QR Code na tela, você pode presentear alguém também aí, já garanti de forma online, número 23, agora 23. E pode pagar com boleto, cartão de crédito, no Pix, avista do jeito que você quiser, 30, marca 30. Não tem mais desculpa, né? Foi ali no ponto de venda, tá sem dinheiro, pode pagar no Pix também com o revendedor, número 43, agora 43. O que o Super Minas quer que você acredite, compre porque a gente vai realizar seu sonho, 39 e marca 39. E nós queremos você na nossa corrente do bem também, ajudando a salvar vidas, número 26, 26. Porque todo o Super Minas que você compra, parte desse valor vai lá pra Santa Casa de Alferas, pro centro de Oncologia, 55, marca 55. E olha aí, no cantinho da nossa tela também, tem o nosso Instagram, arroba Super Minas, você pode chegar lá, acompanhar todas as matérias, número 40, 40. Agora mostra o painel pra gente, por favor, diretor, tá começando a chegar a hora de sair mais 5 mil, 54, 54. Como é que tá aí, hein? Tá preenchendo tudo? Tá bonito o seu título? Então chegou mais um número pra você completar, 38, 38. Fica ligado, você que gosta de ir colocando aí, número por número, tá chegando mais um agora, é o 33, marca 33. E a mesa auditora deu, senhor. Parou tudo, hein? Vai, vai, vai. A mesa auditora chamou, são 32 números, duas pessoas por 5 mil. Chegou o número 57 nesse terceiro sorteio, 57. O que que vai mudar? Três pessoas, Camila. Valendo 5 mil reais, vamos lá, brendar, número 27 agora, 27. Gente, gente, quem vai levar mais 5 mil, seis, seis pessoas na briga, Camila? Domingo que vem 300 mil reais, número 44 agora, 44. Se nós já estamos assim com 5 mil, imagina com a caminhonete, então, oito pessoas, Camila. Oito pessoas por o número, chegou 46 agora, 46. Cruza os dedos aí, vamos ver o que que vai mudar, 14 pessoas. Olha isso, vamos lá, vamos lá, no Paraná, número 42, 42. Aqui, tá disputado esses prêmios, hein? 19 agora, Camila, eu tô até encostando aqui. Tá até mais quente esse estúdio agora, número 4, 4. E agora, e agora, e agora? Vamos ver o que que vai acontecer, vamos ver o que que muda com 36 pessoas. Que que é isso? 36 pessoas, número 20 agora, número 20, o que 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 acontece? O povo tá disputando muito esses prêmios, hein? Vamos ver o que que acontece. Uhul! Gente, saiu, mas saiu pra bastante ganhadores, é o número 18.261. Cinco contemplados, número 50.823. O número 189, 183. 200, 522.255. E o 617, 184. Vem Mineirinho! Saiu o terceiro prêmio! Saiu, saiu pra cinco pessoas. O primeiro é o Tiago de Guaxupé, comprou na loja da Jaque. Bora lá que tem mais prêmio, tem mais gente dividindo, é o Ricardo de Conceição do Rio Verde, adquiriu com a Dilson. E quem tá levando também é o Roberto de São Sebastião do Paraíso, comprou no Bar do Edir. Mais gente, levando uma parte desse prêmio, é o Francisco, ele é da cidade de Varginha, adquiriu com o Guidão, lá no supermercado Maiolini. E tem mais gente, Camila? Sim! Tem a Maria, de Areado, comprou na banca Santa Casa Alpenas. É isso mesmo. Eu acho que é isso, né? Parabéns, então, cinco contemplados, dividindo cinco mil reais, é muita gente feliz. E aqui é assim, toda semana. Inclusive, tem mais contemplados do domingo passado. Terceiro prêmio, um ano de supermercado. Aqui em Guaxupé, o Reinaldo foi o contemplado. Será que ele vai querer um ano de supermercado? Ou será que ele vai querer doze mil reais? Só que é o seguinte, o Reinaldo, ele mora lá em Uberlândia. E a esposa dele mora aqui em Guaxupé. E quem vai falar com a gente é a Sandrinha, a esposa dele. Super Minas com você, junto a gente faz. Super Minas com você, junto a gente faz mais. E o maridão foi lá, comprou, acreditou, ajudou e ganhou. Com certeza. Graças a Deus ganhou. Bom, e agora vocês estão levando um prêmio legal, especial, do Super Minas. Ah, ele me ligou, falou todo feliz que vocês vinham aqui, né? Fazer entrevista, tudo, pra gente estar recebendo o prêmio, né? E que, infelizmente, ele não ia poder estar aqui, né? Para tudo! Ele vai estar com a gente, sim, porque nós vamos ligar pra ele agora. Vamos conhecer o Reinaldo um pouquinho. Posso ligar pra ele? Pode, pode sim. Vocês vão querer um ano de supermercado ou vocês vão querer 12 mil reais no Super Minas? Vai querer os 12 mil reais. Vamos ligar pra ele agora, pro Reinaldo, pra ver se realmente ele vai querer uns 12 mil reais. Quem manda aqui? Você ou ele? Eu. É eu que mando. É, então vamos só conhecer o Reinaldo. Sim, só conhecer. Fala, Reinaldinho! Ela diz que quem manda aqui é você, é verdade? É verdade, nada. Tá feliz com esse prêmio de 12 mil reais, meu querido? Sem dúvida, né? Que felicidade. Não só pra mim, pra minha família também, né? Eu só tenho que agradecer e sempre falar, né, gente? Nós temos que acreditar. Você já sabe o que vai fazer com 12 mil reais, meu querido? É um dinheiro que a gente não tava esperando e que chegou. É lógico que eu tenho projetos, né? Tenho sonhos. É construir com esse dinheiro, me ajudar eu a construir meu lar. Meu próprio lar, né? Porque hoje eu pago aluguel e esse dinheiro vai nos ajudar muito pra dar esse passo ao nosso sonho que é ter o nosso lar pra estar eu e minha família toda junto. Na hora de ir e vir é só comprar do Ivaí! Ivaí! Segura aqui o bóton. Dá aqui o bóton, vendedor pequeno. Foi daqui que saiu o creme, né, Ivaí? Foi daqui. Então aqui, ó, só se chegar aqui na Avenida Conte Ribeiro do Vale, em frente à lotérica Rota Fortuna, é 1915, e falar com Ivaí. É os Meninos do Pé Quente. Já são 22 prêmios que eu vendo aqui. Então é o pé-perme, né? Aqui não é quente não, é o negócio de pé-perme mesmo. Esse é o Ivaí daqui de Guaxupé e você tá esperando o quê? Adquira já o Super Minas! Acredite, cumpre, gente. Porque um dia chega, um dia chega e foi o que aconteceu comigo. Super Minas com você, junto a gente faz. Super Minas com você, junto a gente faz mais. Coisa boa, gostei de ver, viu, Valdeir? Por falar nisso, vocês gostam aqui das minhas produções? Eu tenho que agradecer aos meus parceiros. Um beijo muito especial para o Clube Morena Rosa, que é a loja que me veste. Você acompanha aí o Instagram na tela e também dentro do Via Café Shopping Center. Quem tá comigo nos acessórios sempre, ó, Sager Joias. Pode acompanhar no arroba Sager Joias Oficial. E agora também, espaço Sheila Gomes, deixando aqui, ó, tudo mais bonito na parte estética. Muito obrigada, viu, parceiros? E olha, por aqui tá tudo bonito, tá tudo certo, mas eu quero saber mesmo, Marcelo, é da premiação do próximo domingo. Como é que tá? Ô, Mineirinho, como é que tá aí, Mineirinho? Tá pesado esse tradezer, hein, Mineirinho? Ou você é fortão? Mineirinho é fortão, tá vendo aí, ó? 300 mil reais. Tá preparado pra colocar um dinheirão desse na sua conta bancária? Pra realizar todos os seus sonhos? E ó, não é só 300 mil, não. Tem muito mais. Olha aí. Super Minas de Independência, com muito, mas muito dinheiro. Tem 300 mil reais no quinto prêmio. Isso mesmo, 300 mil só no quinto prêmio. 5 mil no primeiro e segundo. 10 mil no terceiro e quarto sorteio. E no Giraminas, 40 prêmios de mil reais, mais 40 prêmios de 2 mil reais. Esse é o Super Minas, levando independência financeira pra sua vida. Não fique fora dessa. Vem pro Super Minas, vem. Você que ajudou a salvar vidas, chegou a hora de realizar os seus sonhos. Vem aí o quarto sorteio. Um prêmio de 5 mil reais. Ai, 5 mil reais. Bora lá, Cris. Liga o nosso globo, hein. Mas 5 mil é o quarto sorteio pra você que tá aí, ó, naquela expectativa. Tá querendo mudar de vida hoje? Então, simbora com a gente. Número 13, 13. Tá querendo mudar de vida hoje ainda? Corre e garanta já, seu Super Minas. 16, marca 16. Vem com o Super Minas, vem realizar seus sonhos. Domingo que vem tem 300 mil. Número 21, 21. Começa a fazer planos aí com 300 mil na sua conta, no seu bolso. Tá chegando 60, marca 60. São 450 mil reais em prêmios. Olha que coisa boa. Número 6, agora 6. Coisa boa é o que o Super Minas faz, Camilo. Toda semana fica aí, ó, arrumando um jeito de mudar sua história de vida. 40, marca 40. Prêmios de 5 mil, de 10 mil, 300 mil reais no quinto sorteio. E 80 prêmios no Gira Minas, número 20, agora 20. É tudo em dinheiro. No próximo domingo, é a sua independência financeira. 57, marca 57. Edição dupla chance pra você. Tem 300 mil reais, só no quinto sorteio, número 28, 28. Você viu aqui no nosso telão aqui, né? É dinheiro caindo pra todo lado, é dinheiro que não acaba mais 18, marca 18. Prêmios de 5 mil, como eu disse, prêmios de 10 mil também. O nosso Gira Minas especial, número 58, 58. É pra você realizar todos os seus sonhos, e isso é Super Minas, 11, marca 11. Olha que coisa boa. 20 pessoas vão ganhar mil reais, 20, não, 40 prêmios de 2 mil, é muita gente. Número 3, agora 3. 80 Gira Minas pra você no próximo domingo, prêmios de mil e de 2 mil reais, 7, marca 7. 300 mil reais pra uma pessoa só, talvez aí nesse quinto sorteio, hein? Já pensou se é você? Número 48, 48. Agora, do primeiro ao quarto, também tem dinheiro, gente. É tudo dinheiro, 35, marca 35. E agora tem 5 mil pra você que não se esqueceu, pra você que fez o seu dever de casa e colaborou essa semana, número 24, 24. Agora, se prepara, porque daqui a pouquinho a gente saca aquela caminhonete linda. Tá chegando, hein? 42, marca 42. É, já, já, é, já, já. Nós estamos aqui, ó, no esquento, na expectativa. Número 2 agora, número 2. E tá ligado aqui, desde o início, nós estamos falando da novidade da nossa família Super Minas, que é o Raspa Isso. 8, marca 8. Tá marcando, tá torcendo, tá com a família, tá tomando café. Como é que você tá nesse domingo aí, hein? Pode anotar o 23 agora, 23. O painel tá na tela, você vai conferindo todos os números que já saíram e agora marca 45, 45. Você que tá acompanhando pela TV Alterosa, pela Rede Mais e também pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, número 32, 32. Tem uma turma que é fiel, né? Acessa ali as plataformas digitais e acompanha o Super Minas, não importa onde esteja. 27, marca 27. Você que para tudo no seu domingão aí, na hora do nosso sorteio, pra acompanhar cada detalhe. Um beijo, número 34, 34. Afinal de contas, domingo não é domingo se não tiver Super Minas, Camila. Faz toda a diferença, 36, 36. Domingo é sinônimo de Super Minas e Super Minas é sinônimo de alegria, de felicidade. Número 53 agora, 53. Melhor ainda, sinônimo de mudança de vida aqui no Super Minas pra você, 46, marca 46. Então vamos juntos mesmo, a senhora chamou. Opa, já chamou? Jesus, vamos lá, gente. 28 números de uma pessoa. Olha só, já temos o número 49, 49. Gente, o pessoal tá doido com esses 5 mil que ele tá saindo agora. Continua a mesma pessoa, Camila. Que número você precisa ir, hein? Número 25 chegou, 25. Vamos ver o que vai mudar, vamos ver o que vai mudar. Duas pessoas na disputa. Chama, chama, chama. Vamos lá. Número 15, tá na mão da Cris. 15. Será que vai sair pra um só? Vai dividir de novo? Dois, dois, duas pessoas esperando. Valendo 5 mil reais. Número 4, Marcelo, número 4. O que que muda com o número 4, gente? Duas pessoas na disputa. Mais um número, Cris. Vamos lá. Ai, ai, ai. Atenção, número 9, 9. Olha aí, já tô nervoso assim. No 5 mil, imagina a ranja. Quatro, quatro pessoas, hein? E agora já chegou o número 26, sem parar, número 26. Vamos ver o que vai acontecer agora, Camila. Opa, saiu, saiu. Duas pessoas dividiram esses 5 mil reais, Camila. O primeiro que tá levando é o 471, 263. E 558 mil, 146. Vem, Mineirinho. Vem, 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 vem. Saiu com o quarto prêmio. 5 mil reais, dois contemplados, dois ganhadores. A primeira é a Andréia de Varginha e comprou online. E tem mais gente levando uma parte desse prêmio. Bora conferir. É a Maria. Ela é de Botelhos e adquiriu com a Magali. Coisa boa. Parabéns aos dois contemplados. E agora eu fiquei sabendo que você esteve na cidade de Pouso Alegre. Bora conferir essa alegria aí. Nós rodamos. Quem tá levando o prêmio é o do Super Minas. Super Minas com você, junto a gente faz. Super Minas com você, junto a gente faz mais. 27 de agosto. Anota aí. Falta quantos dias pra você receber o seu salário? Rapaz, 27. Falta quase 7 dias ainda pra nós receber. Todo dia 27 ali do mês. Ainda tem bastante mês, mas o salário já mingou, não já? Faz tempo que mingou já. Como é que é agora saber que você tem um ano de salário na mão? Ah, Maria, alegria é demais, né? Agora é tentar segurar, né? Eu tô querendo comprar uma casinha lá na minha terra, se Deus quiser, em nome de Jesus. Aonde que é? Ceará. 18 mil compram casinha lá? Não compram não, mas dá uma entrada pra... Fica pouco, porque é pelas coisas baratas, né? Eu falo pra vocês, pessoal. Acredito que aqui é verdade. Eu sempre compro. Nunca desisti. Vou falar pros meus amigos aqui sempre comprar. Você sempre compra, mas não assiste o programa? Não. Eu só entro lá ou lá e corri só o resultado, que é mais importante. O que você tá fazendo domingo de manhã? Tava deitado lá, sossegado lá. Aí, de repente, eu entrei no aplicativo, no resultado. Primeiro prêmio, nada. Aí eu olhei o nome, nada. Aí segundo prêmio, nada. Terceiro, nada. Quando chegou no quarto, eu fiquei paralisado. Sem falar nada. Não falei nada mesmo. Fiquei sem acreditar. Aí chamei a minha mulher, tava no banheiro. Pra ela ver um negócio, ela não queria sair. Ela não queria sair, não, né? Tava culpada. Tava culpada. Aí ela veio. Não é o que você contou pra ela, como é que foi? Ela veio, ficou maior alegria. E aí você contou pra ela, ganhou 18 mil. Não, eu nem lembrei de olhar o valor. Ficou emocionado só de saber que ganhou no supermer. Ave Maria, velho. É uma emoção que não tem palavra pra isso. Agora olha quem... O melhor de ser muito é adeus. Pode segurar, isso aqui é seu. 18 mil reais. Fala uma coisa pra mim, Francisco. A mesma emoção que você teve lá, tá tendo agora? Com certeza. Muito mais que eu tive lá. Agora eu tô com o cheque na mão, né? Desde que eu vim pra cá, o sonho que eu tenho, eu e minha esposa. O sonho que nós temos é ter uma casa. Porque a gente paga aluguel, é muito difícil, né? Isso aqui vai ser um bom dinheiro. Oi, Vinícius, você compra mesmo, viu? Acredita, viu? Quem que é Vinícius? É aquele que você passou naquela hora, ele mudou pra falar o nome dele aqui. Todo domingo. A gente tava indo ali no fundo pra conhecer o local de trabalho dele. O rapaz falou assim, ô, almoço do Minas Cacas. Almoço, almoço. É aquele ali mesmo, é o Vinícius. É Supermina, senhor. Corrige aí. É, Supermina, acredite. É verdade. Que divertido. Um beijo pro nosso contemplador. É bom demais, né, Marcelo? Muito bom, gente. Agora, bom também é a nossa novidade. Você que tá chegando agora, deixa eu te contar uma coisa. A família do Supermina só cresce. Nós temos mais um produto muito especial pra você. É o Raspa Isso. É isso aí. Tá indo comprar o seu Supermina no ponto de venda? Aproveita, raspa isso. Dá uma olhada. Vem aí mais um produto da família Supermina. E dessa vez é pra ajudar as rapazes. Chegou Raspa Isso. A nova mania dos mineiros. Custa só R$ 2,50. E você concorre a mais de R$ 2 milhões em prêmios. Quanto mais você raspa, mais você ajuda as rapazes. E tem mais chances de ganhar. Raspa Isso. Raspou, ajudou, achou e ganhou. São mais de 300 mil prêmios. Muitos prêmios em dinheiro. E tem o prêmio Vai de Novo. Você raspa e pode multiplicar suas chances. Ganhando até 40 Raspa Isso na hora. Guarde o seu Raspa Isso. Com o Raspa Isso, além do prêmio que você pode ganhar na hora, você concorre a 4 motos e a 1 Piet Mobi. É pra raspar, é pra ajudar, é pra concorrer, é pra ganhar. Raspa Isso. É a nova mania dos mineiros. Não ligue de fora, hein? É a nova mania dos mineiros. O Raspa Isso. Tem também a rede social pra você já começar a seguir aí no seu Instagram e o número na tela. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato nesse 0800 aí. Beleza? E agora, tá afim de entrar dentro de uma Ford Ranger? Tá na hora, né, Marcelo? Cadê a música especial pra esse momento, gente? Cadê o suspense? Filho, ó, tá chegando aquele momento, tava todo mundo esperando essa semana. É uma baita de uma caminhonete. Uma Ford Ranger zerinha, zerinha pra você. É um prêmio maravilhoso. Tá preparado? Porque ela tá chegando. É agora. Vamos lá? Cruze os dedos aí, porque está chegando o quinto sorteio. Hoje tem uma Ford Ranger que vale mais de 200 mil reais. Ai, 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 ai. Vamos lá, Marcelo. Respira. Se esses quatro prêmios de 5 mil já foram daquele jeito, imagina agora com essa Ford Ranger, hein? Imagina. Se segura aí, ó. Puxa o cinto no sofá, coloca a mão assim como se estivesse dirigindo e vai acreditando que ela vai chegar pra você. Vamos lá. Por favor, Brenda. Pode ligar o Globo. Você já pegou água com açúcar? Já fez aquela aguinha com açúcar, colocou aí na sua frente aí? Se prepara, hein? Se prepara que ela vai chegar. Cruze os dedos que ela pode ser sua. Agora dá play pra nós aí. Dá partida nesse Globo, porque tá chegando o primeiro número de quem tá conquistando essa Ranger. Você vai marcando tudo. E olha só como é que já foi sugestivo, hein? Começamos bem. Número 1, marca 1. O Marcelo já fez o teste ali pro coração de muita gente no suspense desse quinto sorteio. O primeiro número chegou, o segundo número saiu. 57, 57. Vai se segurando aí no seu sofá, porque essa caminhonete é bruta e pode ser sua. 9, marca 9. Vem Ford Ranger, vem Ford Ranger. Vamos lá, mentaliza. É o quinto sorteio. É pra você mudar de vida. Número 44, 44. Mas se perguntar assim, mas não cabe na minha garagem. Uai, pega o dinheiro do prêmio, gente. Pega o dinheiro. 27, marca 27. São mais de 200 mil reais agora. Número 16, 16. Porque aqui no Super Minas é assim, você realiza seu sonho. Pode ser carro, pode ser dinheiro, a gente só quer te ajudar. 51, marca 51. Você que sonha com uma caminhonete dessa na sua garagem, a hora é agora. Número 15, 15. É pra você mudar a história da sua vida e da sua família com o Super Minas. 10, marca 10. Não dá nem pra ficar parado. Como é que você tá? Você tá conseguindo ficar sentado no sofá da sua casa nesse momento? Número 19, 19. Tá marcando tudo certinho, tá aí com a família. Chama a família, reúne no sofá. 54, marca 54. Tá ajoelhado no chão aí, tá pedindo o seu número. Não tá deixando ninguém te incomodar nesse momento? Número 29, 29. É isso mesmo, a família tá toda reunida na sala acompanhando o Super Minas. Ninguém pisca, hein? 58, 58. Olha os números que já foram sorteados. Confere aí, você tem esse número que saiu? 26 agora, 26. São mais de 200 mil reais agora pra você. 31, marca 31. É isso mesmo, uma Ford Ranger. É o prêmio principal desse domingo. Número 32, 32. Volta pra cá, diretor, volta pra cá. Senta no sofá e fica assim, ó, acelerando esse negócio aí, ó. Essa caminhonete. Vai sonhando que ela é sua. 48, marca 48. Mas deixa eu te falar uma coisa. O acelerador da caminhonete é suave, a caminhonete é moderna. Calma aí, número 25. 25. É pra fazer... É alto mesmo, senhor. 56, marca 56. Marcelo, é a alegria dos mecânicos, gente. Vocês não estão entendendo. Vamos lá, chega no número 24 agora, o 24. Eu sei de uma coisa. É uma caminhonete linda, maravilhosa e ela pode ser sua, hein. 41, 41. É uma caminhonete de parar o trânsito pra você agora. Atenção, número 42, 42. E pra você atrair essa caminhonete, pra você ter que pensar positivo. Vamos lá. Vai marcando e acreditando. Vai ser minha, vai ser minha. 12, marca 12. Qual número você precisa? Como é que tá o seu título aí? Ou os seus títulos, né? Tem o 37? Então anota 37. Essa é boa. Se tem mais de um título aí na sua casa, bota pra mim pra marcar. 18, marca 18. Não gosta de marcar, gosta de esperar o momento do canhoto ali na tela? Tudo bem. A gente com certeza vai te comunicar. Número 4, 4. Volta o painel pra gente lá, por favor, diretor. Pro pessoal não perder número nenhum. E ó, tá chegando a hora, hein. Tá chegando. 5, marca 5. Olha a delicadeza da Cris colocando esse número ali no nosso painel. Pra você ficar calmo. Pra você ficar calmo e anotando. O 53 ela vai pegar. 53. Eita, gente. Ó, eu sei de uma coisa. Como é que tá o coração aí? Hoje é dia de testar a saúde do coração. 59,59. É isso mesmo, uma Ford Ranger. Afinal de contas, são mais de 200 mil reais agora. Número 30, 30. Opa, 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 opa. 30 números chamados e uma família esperando essa Ford Ranger. Vai lá, vamos ver que o número que vai chegar agora é o 23, marca 23. 23, 23, 23. E agora, mesa auditora, nada mudou. Qual número você precisa aí? Brenda, vai devagar aí. Pera aí, porque foi muito rápido. Já chegou muito rápido, né? Já chegou com tudo. Vai virando devagarzinho aí, porque a gente tá a fim de testar a saúde do povo. Vamos lá, trem, tem um 3 e tem um 8, 38. Número 38. E agora, mesa auditora, deixa eu saber, são duas pessoas ali na expectativa. Calma aí, Marcelo. O bom que dá pra um dirigir. Duas pessoas esperando um número pra levar uma Ford Ranger pra casa e já chegou. 14 agora, 14, marca aí. Ah, já coração, número 14. São quatro pessoas na disputa desse momento, é muita emoção. Quatro pessoas, dá pra ir, um dirigindo, um no carona e dois atrás, né? Cabe todo mundo por enquanto. Vamos lá, vamos lá, vamos ver o que vai dar agora, vamos lá. Que número que é esse agora, hein? 46, marca 46, gente. Ai, 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 agora o que que acontece? Ai, meu Deus, nada mudou, meu irmão. Nada mudou. É isso mesmo. Essa turma vai viajar junto. Bora, 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 bora. 34, 34 agora. Número 34. Agora vamos separar, porque nós estamos querendo, ó. Vamos lá, são seis, seis, seis famílias aguardando, Marcelo. Ai, ai, ai. 50, marca 50. Vai lá. Que número, que será que muda tudo? Será que é o número 50? São 11 pessoas por uma Ford Ranger. Gente do céu, 17 agora, 17. Marca aí. Número 17, vem conferir comigo. E agora, e agora? São 21 pessoas aguardando esse quinto sorteio, essa Ford Ranger. 43, marca 43. Sai, ô, liga, mió. Número 43. E agora, deixa eu ver o que que acontece, o que que acontece, o que que... Para tudo, São de Minas. Para tudo. Dois contemplados. 487 mil e 67. 689 mil e 194, comemora muito, mineirinho. Saiu, quinto brilho. É isso mesmo, o primeiro é o Márcio, de Poços de Caldas, comprou online, Camila. Online, quem divide essa Ford Ranger é o Valdemar. Ele é da cidade de São Sebastião do Paraíso, adquiriu no bar do Edir, premiando mais uma vez. E agora, bora para a cidade de Andadas, porque teve quinto prêmio por lá semana passada. Super Minas com você, junto a gente faz. Super Minas com você, junto a gente faz mais. Equipe de entrega de prêmios do Super Minas acaba de chegar na cidade de Andadas. Estamos aqui, ó, em frente à Catedral, no ponto de foto dos pelegrinos do Caminho da Fé. E a gente vai dar uma volta agora no centro da cidade, para saber se o pessoal está sabendo do prêmio que saiu aqui. O quinto sorteio do domingo passado. Uma casa, mas 15 mil reais. A nossa contemplada adquiriu o Super Minas de forma online. E vamos bater um papo com a Tão, para saber também o que o pessoal está achando de ter mais um quinto prêmio do Super Minas aqui em Andadas. Estamos aqui com o James. Ô James, responde para mim. Sabia que teve mais três ganhadores do Super Minas na cidade? Fiquei sabendo, fiquei sabendo. É, velho? Nossa, que beleza, hein? Que pena que não fui eu. Você compra? Compro. Geralmente você compra onde? Aqui na praça, né? Aqui na praça, meu com a Tati? É. Você compra o Super Minas toda semana, Milton? Toda semana, não faz não. Geralmente você compra onde e com quem? Compro do CREB, da E-Line. O que você acha do trabalho do Super Minas aqui na região? Trabalho incrível, né? Que sempre vem ajudando todo mundo. E o pessoal de Andadas também super acolhedor, né? Um pessoal que sempre busca também ajudar todo mundo, né? Desde quando eu vim de Arapiraca-Lagoas para cá, eu sempre fui bem recebido, eu e toda a minha família. Lá perto de você tem alguém que já ganhou? Conhece alguém que já ganhou? É, na minha rua lá tem. Ah, tem ganhador para todo lado, né? Então, ela ganhou, minha vizinha ganhou 75 mil. Já conhece alguns contemplados do Super Minas aqui, Andadas? Agora é vizinho, meu, Lá Rocha. É mesmo? Verdade. O que ele ganhou? Um ganhou uma moto e o outro ganhou 17 mil. Você já assistiu o Super Minas na televisão? Aham. O que você acha do Super Minas? Legal. Assiste o nosso programa de vez em quando ou nunca, viu? Quase sempre. Mais tarde eu vou comprar uma. Todo final de semana minha mãe compra, viu? Todo final de semana. O sonho dela é ganhar e se Deus quiser um dia ela vai ganhar e tá ajudando, né? Vamos ser premiado agora, né? Vamos se Deus quiser. É, manda um beijo para a turma que está assistindo a gente agora. Fala beijo, gente. Bom, é isso, gente. Vocês viram aí, né? A cidade de Andradas está em festa. Foram três prêmios do Super Minas aqui essa semana, incluindo o prêmio do quinto sorteio. Uma casa mais 15 mil. Tá aqui o valor, ó. 165 mil reais. A nossa contemplada é a Fabiana. Ela, infelizmente, não pôde estar presente aqui juntinho com a gente. Mas esse prêmio é claro que vai ficar na cidade de Andradas com o nosso representante, o Renato. Alô, Renato? Vem pra cá, meu amigo. Vamos deixar com você aqui, então, o prêmio da Fabiana. Emoção dobrada, né? Já avisei ela no domingo e agora eu vou poder entregar o cheque pra ela. É isso aí, gente. Acredita. Vamos ajudar o Hospital do Câncer lá. Mas não esquece. Usa a tua sorte que domingo eu te ligo. Já foram 480 pessoas contempladas comigo. E o próximo vai ser você. Beirando já os 4 milhões em prêmios. Sonho, Andradas. Quase 4 milhões, Rodrigo. Olha que satisfação, cara. Dar essa oportunidade da gente poder mudar a vida das pessoas. E quem quiser vir trabalhar juntinho com a gente, quem quiser fazer parte da nossa Corrente do Bem, como é que faz pra entrar em contato com você? Vamos lá. 991-27-1918. Vem fazer parte do Timasso aí. Ah, é. Mais um quinto prêmio, Andradas. Graças a Deus. E que venham muitos. Isso é Super Minas, amigo. Fechando os sorteios deste domingo, é hora da segunda etapa do Gira Minas. Agora são mais 15 prêmios de mil reais. Sem perder tempo, vamos lá que tá chegando mais 15 prêmios de mil reais pra você. Bora lá. 15 mil aí no Gira Minas. 91-403. Quem tá levando esse primeiro prêmio dessa segunda etapa é o Geraldo de Lavras. Comprou com o Gabriel. Alô, Gabriel, Papai Noel. Gabriel, Papai Noel. Um beijo pra você, meu querido. Tá girando mais um. É agora o 542-272. Vamos conferir? É a Adriana de São Bentabade adquirindo a mercearia do Tchãozinho. É isso aí. Alô, São Bentabade. Bom dia pra você. Ótima semana. Vai comprar, gente. Corre lá. 512-665. Quem tá levando é o José. Ele é de Santa Rita do Sapucaí. Comprou com a Biana. Alô, Biana. Alô, Biana. Um beijo. Um beijo pra você, minha querida. Bora girar mais. Chegou 85.518. Alô, Maria. De São Tomás do Aquino adquiriu com a Irmãs da Sorte. A Rosana e a Marilda. Lá no ponto da Edmil e Paraíso. É isso aí. Alô, São Sebachão do Paraíso. Ô, cidade boa, né? Tá chegando mais um 611-181. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Agora é a Fernanda. Ela comprou com o... Ela é da onde? Tem a cidade, o Bão de Vendas. Daqui a pouco fica tudo lá pra você. Daqui a pouco fica tudo lá pra você no nosso site. Bora pro próximo, então. O próximo número que girou aqui, ó. O 462.391. É a Rosângela. Ela é de Poços de Caldas. E adquiriu aí de forma online. Tá chegando mais um Giraminas Cruz dos Dedos. Não acabou não, gente. Tem prêmio ainda. 668, 722. Quem tá levando esse prêmio agora, hein? Vamos lá. É a Maria, de três pontos. Comprou com as meninas. Jane e Marlene. E aí, você já tá sabendo da premiação do próximo domingo? Dá uma olhadinha no QR Code. Tem 300 mil reais. 684.462. Parabéns, João. Ele é da cidade de Poço Fundo. Poço Fundo. E Ana é o... Ana é o ponto de vendas, né? Parabéns. Bardu? O negócio é o seguinte, gente. Bardu tá aí. Daqui a pouco tá tudo no nosso site. Você pode conferir tudo pra você tirar suas dúvidas. 121.335. Vamos ver quem tá levando mais um prêmio. É a Luísa. Ela é de Estiva e comprou na JC Estiva. Ela é com o JC. Um beijo, meu querido. Bora girar mais. Não para, não. 546.433. Alô, a parecida... É a Adriana. A parecida de Poço de Caldas adquiriu com a Rita na Tacadão dos Doces. Eu acho que é a Adriana. Depois a gente confere. Tudo certinho. Tá lá no nosso site, igual a gente tá falando. 109.643. Mais um giraminas. É o Tales de Itajubá comprou na lanchonete. É, a gente tem que girar porque afinal de contas tem muitos giraminas. E domingo que vem tem mais ainda. São 80 no total. Número 8.507. Mil reais agora chegando para o Marco de Três Pontas. Adquiriu com a vitória do estacionamento. Enquanto você vai aí torcendo para sair milzão para você, tem um QR Code Garanta Jássus Supermenas. 686.213. Quem tá levando esse prêmio agora é o Alessandra. De Pouso Alegre comprou com a equipe da sorte. Oh, coisa boa. Mais um girando para você que colaborou essa semana. Mil reais que vai para os 185.324. Agora é o Gilberto de Pouso Alegre adquiriu com a Ângela do Pastel. Alô, Ângela. Ângela, pé quente. Vamos lá. QR Code tá na tela para você garantir 300 mil, hein? Último giraminas de hoje. Cabelo, é isso mesmo? Último. 565.352. É a Luciana de Andradas e comprou na Banca do Kleber. Coisa boa. Assim nós finalizamos aí mais um sorteio de muito sucesso. Muitas pessoas felizes. Mas a gente não para não. Domingo que vem tem mais. Tem essa premiação aqui, ó. Que tá caindo na tela. 300 mil reais. Só no quinto sorteio, né, Marcelo? Exatamente. É 300 mil para você mudar sua história de vida, para realizar seus sonhos. E é no próximo domingo. Perde tempo não. E muito obrigado pela sua companhia. A gente, ó, tá feliz demais por você estar aqui com a gente, viu? Uma boa semana para você. Continue colaborando. Continue acreditando. Porque semana que vem a gente vai até você realizar os seus sonhos. Beijo. Ótima semana, gente. Bom domingo. Bom pro seu Super Minas. Vai lá. Tchau. Tchau. Super Minas com você junto a gente faz. Super Minas com você junto a gente faz mais.